A seguradora negou uma indenização. Pessoal, vou trazer um ponto aqui muito importante no seguro e muito importante na nossa profissão de corretor, que é a consultoria. Recentemente nós tínhamos um cliente que é seguidor do canal do Chico, se ele estiver por aqui pode explicar também. O que aconteceu? É uma coisa muito importante que eu alerto absolutamente todos os clientes. Mudança de perfil. Acontece muito, muito, muito isso. Pessoas compram uma moto, usam ela particular, acabam perdendo o emprego, acabam tendo uma dificuldade na renda, alguma coisa, e começam, ou simplesmente começam a fazer Uber. Começam a fazer Uber Eats, começam a fazer entregas, usar comercialmente essa moto e não avisam a seguradora ou não avisam o corretor para que o corretor troque o perfil junto à seguradora. Pessoal, isso é negativa para o seguro. E sim, tivemos um cliente que teve uma negativa por conta disso. Tivemos um cliente que teve uma negativa por conta disso. E é cláusula da seguradora isso. A seguradora também se resguarda. Então não é a seguradora não quis pagar, não. A seguradora tem um contrato que diz que você só pode usar essa moto particular e é esse o valor do seguro para particular. Se você usar comercial, você tem que avisar porque é um valor um pouco acima. Se você não avisar, você vai estar mentindo ou omitindo informações para a seguradora e isso gera a negativa da pólice, porque você não pode mentir nem omitir. Primeiro porque é feio e segundo porque é errado perante ao seguro. E você sim perde os direitos. Então se você, por ventura, tem um seguro particular, passa para comercial a sua moto, você está usando para trabalho, avise seu corretor. Você não vai ter, tipo, ah não, eu pagava mil, agora eu vou pagar seis mil de seguro. Não, tu vai pagar mil e cem. Tu pagava quinhentos reais, vai pagar quinhentos e sessenta, seiscentos. É coisa simples. Mas por conta disso, um cliente perdeu, se eu não me engano, 13, 14 mil reais. Agora vai ter que ir atrás de advogado, a gente passou toda a consultoria para ele, para ele reivindicar seus direitos, tudo, correr atrás do prejuízo. Mas de momento, sim, teve a indenização negada por conta de uma ignorância, de não explicar, falar. E aí na hora do sinistro, na hora do boletim de ocorrência, que ele teve a sua moto roubada, ele informou que estava fazendo uma entrega e roubaram a lei da moto, a mochila do iFood, a maquininha, não sei o que. E tudo isso no boletim de ocorrência constou, uso dele particular, uso na hora do sinistro comercial, quebra de contrato, negativa da pólice, cancelamento da pólice e não indenização. Então, pessoal, vamos cuidar muito. Existe corretor para isso? Então entre em contato com a BNP e solicita uma cotação.